A recepção foi a melhor possível, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, desde o pessoal lá da portaria, até aqui os jogadores aqui que estão no vestiário, sempre foi muito bem recebido. É um ambiente muito bom, gostei do que vi e cheguei para sumar para poder ajudar o Cruzeiro nessa temporada. Bom, eu acredito que isso vai demandar um pouco de tempo, até porque são jogadores novos que estão chegando, uma comissão nova, mas a gente está nos empenhando o máximo para poder levar isso para dentro de campo o mais rápido possível, para que a gente possa ter uma equipe dentro de campo muito competitiva, para a gente poder conseguir conquistar os nossos objetivos durante a temporada. Carra, competitividade, profissionalismo, acho que é isso que a equipe precisa para poder conquistar os objetivos da temporada, que vai ser um ano muito difícil, mas nós temos o principal objetivo que é o acesso, temos outros também, mas acredito que a equipe que a gente está montando vai ser uma equipe muito forte. Pode esperar muita vontade, muita garra, muita dedicação vestindo essa camisa, que é uma grande camisa do futebol. Sempre me dedico nos jogos, nos treinamentos, para poder ajudar a equipe. Eu ainda não posso falar sobre isso, como eu falei, a gente está chegando agora também, quanto jogadores como a comissão, mas acredito que vai ter uma equipe bastante forte aí na competição, que vai dar o máximo por essa camisa. Em o tempo, você torce e ajuda a construir um novo cruzeiro. Olá, sou o Pedro Castro e o Campeonato Mineiro você assiste aqui no Tempo Esporte. Eu sou um perigo, não estou batido, jamais vencido.